Não, ela já tá aqui. Oi, oi pessoal, eu sou o Pedro e eu sou o Matheus e hoje nós vamos jogar o lobby sem pular. Bora! A gente tá nas mesmas contas do... Gente, eu achei que agora, todo episódio, a gente tá nas mesmas contas, desde o vídeo do Taikon de Poder. Eu tô... Deixa eu ver onde tu tá, Matheus. Ele tá na esteira. Ô, Matheus, ô, Elisa, espera a gente, por favor. Elisa, por favor. Ainda bem, pelo menos essa merda anda pra frente. Eu fui no amarelo. É amarelo, verde e vermelho. É amarelo, vermelho e verde. Não, é amarelo. É amarelo, vermelho e vermelho? Será que eu acho que é amarelo? É amarelo. A gente vai viajar de 19. Eu sei, tu já falou isso pra gente. Já? Uhum. Deixa eu falar. Lembro. É o menino que eu acho. Tu tá esperando a gente? Minha foto, pobre. Mas foi o quê? Ainda sou pobre. Matheus, eu não tô te esperando só porque eu quero passar pra encontrar a Elisa. Elisa, nos espera, pô. Tem um negócio aí que me atrapalhou. O som do Matheus tá conectado no robôzinho. Eu tô na esteira de laser. É verde, verde, rosa, rosa, verde. Ah, não, Pedro. Já chegou em mim, cadê o Matheus? O Matheus tá vindo? Verde, verde, rosa, 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 rosa. Ei, não pode constar no negócio amarelo. Vem, o Matheus tá vindo. É rosa e verde. Agora estamos nós três juntos. Tá nós três juntos na mesma fase. Não encosta no laser porque senão tu morre. Inteiro. Eu nem tô sentindo muita falta do pulo, não. Também não. É porque tá no modo fácil. O modo difícil tem laser. Eu já joguei o modo difícil. Ah, eu quero jogar. Meu filho, então complete o modo fácil. E o médio? Eu sei lá se tem médio. Ah, misera. O daqui some. 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 Tem que criar as bolinhas. É, cega as bolinhas, parecido com o Pac-Man. Eu imagino que o Pac-Man começa a correr atrás da gente. É verdade. Falando em Pac-Man, tem o Pac-Man do Roblox? Sim. Hoje eu vou ficar olhando por cima, mas é mais fácil. Não, eu vou passar pelas bolas. Pelas... Pelos Pac-Man. Não. Passa pelos Pac-Man. É difícil, é porque... A sua vista fica meio coisada, né? Espera, espera. Espera a Elisa, Matheus. A gente já passou, eu ia. Calma. Eu vou pra... Eu vou pra mesma... Calma tudo, calma tudo. Eu vou pra mesma... Eu morri. É, é. Ele chegou? É. Eu ia pra mesma... Cheguei, filho. Bora. Cheguei pra arrasar. É, nem morri. Calma, espera aí, Elisa. Espera aí, Elisa. Ah! Eu tô voando. Eu esqueci de dizer que é... Agora eu vou... Eu tô na esteira. O Matheus tá atrás de mim. Eu tomei dois danos. Eu tomei três danos. Isso foi de provocação. Ah, não! Agora eu tô na fase da parede, que vai e volta. Matheus, toma cuidado. É a mesma da rocha do... Do policial peidão. Ô, Pedro. Eu tô... Foi não. Elisa, é que o meu é diferente. Calma, 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 calma. Calma, muita calma nessa hora. Matheus. O cheiro não tá bom, pessoal. Eu morri. Muita calma nessa hora. O cheiro não tá bom, pessoal. Eca! Isso não é nosso. Elisa, tu tá onde? Eu tô no primeiro que eu morro também. Eu também. Gente, quando a gente passar dessa parede, a gente volta. Voltamos, gente. Voltamos. Eu fui o último a passar da parede. Matheus, espera aí, Elisa. Eu vou passar pra ela. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Calma, eu passo uma e tu passa a outra. Vai. Passa pra Elisa. Vai, passa rápido porque ela tá voltando. Esqueci. Não pode encostar no laser. Não pode pular. Eu ia quase encostando. Eu encostei. Finalmente encontrei uma pessoa desconhecida aqui. Agora tu vai passar no teu. Vem, Elisa. Calma, eu vou militar. A gente já passou uma fase. Eu passei uma fase pra tu e o Matheus passou a outra. Tu tá passando a outra. Eu vou tentar empurrar essa menina. Ei, essa menina não morre. Eu morri. É, só falta uma gota pra eu morrer. Vem, Elisa. Tá aqui. Esqueci que não pode pular. Ai, essa fase é fácil. Vocês estão aonde, gente? Eu estou na fase da escada e o Matheus ainda tá na fase do... Meu Deus, que nem me esperava. Gente, Matheus, bora, espera aí. Matheus, me espera que eu tô na tua fase. Nós três estamos na mesma fase. Oi, MT das Pate. Oi, Matheus RSPD. Elisa, posso te empurrar? Não. Tu tem como tu me empurrar? Ei, essa menina não tava lá? Como é que tu consegue me empurrar? Tem um botão aí de empurrar o jogador. Mas, por favor, não empurra. Só que não dá. Mas, por favor, não empurra, gente. Não dá. É com o Robux? É com o Robux. Ah, é? Tá dizendo... Aí aparece uma carinha rindo. Tá dizendo aqui, segure pra comprar. Gente, a gente tá tudo na mesma fase. É, mas eu não tô vendo aí... Tá chegando. Mas eu não tô vendo aí, Elisa. Eu tô vendo o Matheus. O Matheus só na minha frente. Eu tinha me atrapalhado. O Matheus só na minha frente. Só que eu não caí. Eu acho que a gente chegou, Pedro. Isso aqui é só o bicho que a gente vai subir. A gente chegou, Pedro. Espera. Pedro, a gente chegou aí. Calma. Matheus, bora esperar a Elisa na seta. Calma aí, viu? A gente espera, gente. Se a gente fosse um negocinho de voar, via voar. Chegamos! Eu tô vendo aí, Elisa. Cadê ela? Tudo bem com a sua vida, Maria Elisa? Tudo bem. Tudo bem, Matheus RSPD. Eu me lembro. É azul, vermelho, verde e azul. É? Eu me lembro da ordem. Azul, vermelho, verde e azul. Eu entrei na boca do noob. Eu também entrei na... Ah, os dentes tá tudo amarelo. Eu não tô... Eu já entrei na boca. Eu não... Eu não tô vendo mais vocês. Mas... Gente, eu entrei. É. Vem, eu tô esperando vocês. Eu tô vendo. Eu tô vendo o Matheus. Matheus, espera a Elisa aqui. Eu vou engraçadar porque ele fica parecido. Vem, Elisa. Aê, passou. Bora. Some? Não. Não, some não. Não. Eu já joguei. Você jogou mais de mil vezes. Faz tempo que eu não jogo. Esse negócio de empurrar o jogador fica me atrapalhando. Não fica me atrapalhando nada. Às vezes quando você chega perto de uma pessoa fica, mais ou menos. Gente, não pode cair na água, senão tu morre. Ei, Matheus, bora esperar a Elisa. Eu já tô na boca do tubarão, então. Vai, entra na boca do tubarão. Vai. Vem, eles morrem. Tu morreu? Morri. Muito noob. Não sou noob, não. Muito noob. Muito noob. Até eu sou noob. Consigo passar. Tu não é noob, não. Essa escadinha quebrava, mas não quebra. Mas não. Fase do pop-it. Engraçado que não estoura, né? Tem alguns hobbies que... Vamos de qual lado, gente? Bora de lado diferente. Eu vou do mesmo lado do Matheus. Morri. Ah, morri. Matheus, toma cuidado. Parece que tem uma barreira. Não tem, não. Elisa, espera a gente. Depois que a gente vencer isso daqui, vamos jogar juntos. Luta. Eu acho que a Elisa não gosta. Tu gosta aí, ó. Mais ou menos. Eu morri. Vem, Elisa. Gente, me espera. Por favor. A gente tá na parte do trampolimia. Me espera, gente. Por favor. Eu queria empurrar o Matheus. Elisa. Eu também queria me empurrar. Queria fazer igual no imã. Aquele imã aí, daquele jogo. Ah, não, gente. É show invisível. Eu sei. É, eu sei. É. São muitas vezes. Bora, gente. Matheus, cadê tu? Do lado de frente, tá bom, gente? Matheus ainda tá na fase. Ainda pula, devagar. Tô pulando. Pula, pula, pipoquinha. O Matheus chegou. Não me atu, cala a boca aí. Não fale isso da sua irmãzinha do coração, não. Não me atu, não me atu. Não, o que é isso? Cheguei, passei. Vem, Matheus. Elisa, espero o Matheus. Vem, bora. Tu tá com o gargão? Não, tu tá andando. Tá. E hoje, tu tá olhando o meu, né? Eu, eu. História. Não, história, não. Eu também. No final tem três. Ei. No final tem três. E um é verdadeiro. É o rosa. Vai. Daqui não consigo passar, não. Morri, vai. Todos são verdadeiros. O amarelo é verdadeiro, Pedro. Já estamos no final. Já vamos chegar, gente. Mentira. O Matheus tá na frente. E eu e a Elisa estamos se atravessando aqui. Eu tô atrás do Matheus. É. Foi nóis. Apareceu o negócio do não pule. Eu tô seguindo. Pronto. Eu tô pulando, gente. Pula agora. Dá pra pular. Mentira. Eu peguei o... Eu tô com a velocidade número 50. Cadê o... Cadê a velocidade? Eu vou te mostrar. Eu tô com a aluna. Ah, achei. Velocidade 15. Tá na frente. Eu tô na 5. Eu tô na 100. Daqui é normal. A 25 é um pouquinho mais rápido. É. Tuaí. Tuaí. É rápido. Tuaí. Tuaí. Eu morri. Eu morri. Então, gente, assim, é muito divertido. Então foi... Eu virei um gato gordinho. Gente, então foi isso e tchau. Gato, cheirinha, gato. Ah, e antes, vou me lembrar. Gente, descobre qual... Esse vídeo a Maria Elisa participou, irmã do Matheus, e se inscreve no canal dela, senão ela vai dar uma voadora em vocês. Tchau.